E o senador Marcos Rogério resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o que está acontecendo na CPI e esta baixaria que estão tentando fazer com o Luciano Hang. O senador Marcos Rogério falou tudo e sim papas na língua. Realmente, pé de pano. Vamos ver o que ele disse aí. Recuso me acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou na ocasião uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O senador Marcos Rogério é muito bom. Realmente, pé de pano. Ele tem feito um excelente trabalho. E o Luciano Hang, você gosta dele? Gosto demais, ele tá sendo muito injustiçado. Sim, pé de pano. Realmente, estão sendo injustiçadas muitas pessoas nesta CPI do circo. Mas e você que assiste vídeo, qual a sua opinião sobre isso que vem acontecendo por lá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Isso eu não vou admitir. Muito obrigado e até a próxima. Capô. Vou voltar te lugares de novo. Se inscrever aqui.